Quando dizemos que não conseguimos alguma coisa, na verdade, nós estamos passando uma mensagem para o nosso próprio cérebro, de que não vamos conseguir mesmo, e que simplesmente ele vai nos obedecer, ele vai nos obedecer, ele vai nos escutar, ele pensa assim, ok, se você me disse que não vai conseguir, nosso cérebro, ele tem a função de gastar menos energia, tá? Então, ele vai entrar no automático, ele desliga para as tentativas. Sabe quando você fala assim, ah, mas isso ia me ajudar tanto profissionalmente, nossa, comprar, vamos dizer, comprar esse equipamento vai me ajudar tanto profissionalmente, eu vou conseguir isso, vou conseguir aquilo, aí você começa, não, mas eu não tenho dinheiro para isso. É uma crença? É. E às vezes a gente já coloca isso, não, eu não consigo, eu não posso, eu não faço, e aí, é aí onde a coisa acontece, tá? É aí onde a coisa acontece, por quê? Porque quando você põe isso na sua frente, aí você não arranja a solução, você consegue tudo aquilo que você quer. Agora, se eu já falo, não, isso não é para mim, isso eu não consigo, bloqueei, entendeu? Aí eu não, ou se eu já sei, se eu já sei, também é a mesma coisa, você já parou e agora, daqui para frente, você não aprende mais nada, tá? Então, cuida com essas palavrinhas, com esses detalhes, tá? O cérebro, ele não quer gastar energia e ele desliga para essas situações, tá? Ele pode desligar para os seus objetivos e para os seus sonhos. Quando as crenças negativas tomam conta, gente, das nossas ideias, tomam conta da nossa vida, as ideias, a nossa clareza fica embaralhada, fica confusa, fica atrapalhada, tá? Parece aqueles dias em que, sabe quando nós estamos assim, nós estamos bem, mas nenhuma roupa cai bem, nada acontece, nada dá certo. Nossas atitudes e decisões estão embaçadas, a gente não consegue ver, e aí a gente não toma as decisões que deveria. Nós embasamos as nossas atitudes, por exemplo, nas nossas crenças, nas crenças que a gente constrói na própria mente, isso entra aqui na nossa cabeça. E quando nós temos crenças positivas, como o pessoal falou aqui, assertivas, voltadas para melhorar o nosso futuro, eu botei uma meta, eu setei a meta, tô setando a minha intenção, eu entro aqui e já começo, nossa, eu vou focar. Quando você começa a mudar a sua atitude, o seu pensamento, nossa, vai começar a aparecer um monte de oportunidades, de coisas boas, e na verdade elas sempre estiveram ali, só que você não olhou para isso. Só que no nosso cérebro, não estava focado para isso. Ele não tinha condições de percebê-las, porque ele estava distraído, ele não estava intencional. Seja intencional, seja intencional. Ao blindar a nossa mente, nós estamos também direcionando o nosso cérebro, indicando para ele, para onde estamos querendo olhar, o que nós devemos fazer. Gente, diga não! Chega de filme ruim, chega de novela que não te leva a lugar nenhum, chega de dar atenção para aquilo que não te gera valor. Lembre disso, lembre disso. A gente tem que estar o tempo todo focado, determinado, dizendo para ele, fica atento, me obedece, eu tenho um objetivo maior. E ele vai te obedecer, porque ele foi ensinado para isso, só que você tem que estar ali, atento, guardião. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Surgiu uma excelente oportunidade, mas eu preciso de dois mil para aproveitá-la. Se eu simplesmente disse que não vou conseguir esse dinheiro, o cérebro vai dizer, ok, pronto. Aí ele começa a dizer assim, ah, é verdade, é verdade. Eu simplesmente não tenho como conseguir esse dinheiro. Você não vai conseguir, e você não consegue, e perde essa chance. Agora, se você mudar a forma de pensar, e provocar, provocar, desafiar o seu cérebro, fazendo da seguinte forma, o que eu preciso, o que eu preciso fazer para morar numa casa dessas? O que eu preciso fazer para conquistar, para conseguir dois mil reais? Temos que investir em nós, com certeza. Mas eu digo até de casa, eu quero morar nessa casa. O que eu preciso fazer para morar nessa casa? Ou nesse bairro? Ou eu quero conviver com essas pessoas? O que eu preciso fazer para isso? Aí ele vai começar a pensar nos diversos modos, sabe? Para conquistar o que você deseja. E você não vai bloquear. Ao contrário, você vai estimular o teu cérebro a usar toda a sua criatividade para você conquistar esse objetivo. Tudo, tudo. Você vai usar toda a tua energia. Toda a tua força. Porque você determinou. Porque você falou para ele, não, espera aí. Hoje eu não tenho condições, mas eu quero saber como eu vou fazer para alcançar. E não vou simplesmente dizer, não, isso aí eu não tenho dinheiro. Isso é caro para mim. Isso é caro para mim. Então, lembra disso, gente. Tudo aquilo que você quiser. Tudo. Não estou falando de auriculoterapia hoje, tá? Não é só isso. É além. Vê se você consegue perceber que é além. Você vai estimular ele, toda a tua criatividade. Vai direcionar o seu pensamento. Vai imaginar possibilidades que muitas vezes você nem imaginava. Você vai se superar. Você vai superar aquele problema. E aí, é qualquer situação. E no exemplo que eu dei, falando de conseguir dois mil reais rapidamente, esse é o meu problema, quais vão ser as soluções que eu vou arranjar? Escreve as soluções, tá? Gente, viram como a forma, como você coloca a questão, faz a diferença? Lembra de blindar a sua mente, tá bom? Tchau. Tchau.